Os poderosos caça-tanques M36 Bom, os M36 Jackson, também conhecidos como Slugger, foram caça-tanques empregados pelas forças dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, destacando-se pela notável eficácia contra esses poderosos tanques alemães. Essa efetividade pode ser atribuída a uma combinação de fatores estratégicos e também características técnicas distintas. Em primeiro lugar, o M36 estava equipado com um canhão M3 de 90mm, uma peça de artilharia potente, que conferia ao veículo uma notável capacidade de penetrar a blindagem dos tanques alemães. Essa vantagem, em termos de armamento, tornava os M36 uma ameaça significativa no campo de batalha. Além disso, a mobilidade e a agilidade do M36 eram características cruciais. Baseado no chassi do tanque M10, o M36 mantinha uma boa relação peso-potência, permitindo movimentação rápida e manobras ágeis. Essa capacidade de deslocamento estratégico era vital para evitar ataques inimigos e explorar vulnerabilidades na defesa alemã. A adaptação tática das tripulações também desempenhou um papel fundamental na eficácia do M36. As tripulações eram treinadas para entender as fraquezas dos tanques alemães e aplicar táticas flexíveis, de acordo com o terreno e a situação do combate. A comunicação eficiente e a coordenação com outras unidades aliadas também foram elementos-chave. A capacidade de integrar operações em conjunto com diferentes componentes das forças aliadas permitia um uso estratégico dos M36 em diferentes cenários de combate, maximizando a sinergia entre as diferentes armas e veículos. Outro aspecto crucial foi a capacidade de atirar e de manobrar, uma tática que permitia aos M36 disparar contra os tanques inimigos e rapidamente mudar de posição, evitando retaliações. Essa abordagem estratégica aumentava a sobrevivência dos M36 em situações de combate intensos. E aí Amém.